Música Bate palma e abre a boca, macumê! Para, vá, é chuva! Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Eu tô aqui no segundo encontro de jovens umbandistas. Umbandistas do estado de Goiás. Então, tô esperando começar o evento e aproveitar pra gravar vídeo. Por que não? Então, me mandaram uma pergunta no seguinte sentido. Por que não? Mandaram a pergunta se umbandista acredita em Jesus. Claro que acredita. Por que não acreditaria em Jesus? Talvez o cerne da questão, a pergunta, seja no objetivo de... Será que umbandista usa a Bíblia ou não? E o fato de acreditar em Jesus não passa só por este crivo, né? Não passa só por esse assunto. Acreditar em Jesus ou ler a Bíblia ou não ler a Bíblia, usa a Bíblia ou não usa a Bíblia, vai na igreja católica, não vai, vai na evangélica ou assim por diante. Assim como os espíritas também acreditam em Jesus e a sociedade brasileira tem a crença em Jesus muito enraizada. Não tem como desassociar disso. E eu, particularmente, estudei em colégio católico, nas irmãs passionistas, no colégio Santa Maria. Então, de manhã, rezava lá na quadra, antes de entrar pra sala de aula, o Pai Nosso, a Ave Maria. Sempre tive contato com Jesus, a figura de Jesus, a Bíblia e tudo mais. Não há como não incorporar isso dentro da minha tradição de Umbanda, né? Dentro do meu ritual e transmitir isso pras pessoas. E Jesus, na Umbanda, ele é sincretizado e em algumas casas é considerado até mesmo Oxalá. Então, vamos lá. Isso é uma questão de corpo doutrinário, uma questão de doutrina. Alguns terreiros colocam Oxalá efetivamente como Jesus. Oxalá é Jesus e ponto final. Algumas casas sincretizam. Oxalá é sincretizado em Jesus Cristo, assim como outros santos católicos, como, por exemplo, São Jorge com Ogum. Ogum não é São Jorge, São Jorge não é Ogum, mas são figuras que acabam se sincretizando. Então, tem as qualidades de Ogum, São Jorge tem as qualidades de Ogum. Em algumas casas, Jesus Cristo tem as qualidades de Oxalá. Qual que é a ideia? A ideia é que uma divindade tem uma referência em alguém que viveu. No caso de Jesus, fica um pouco mais difícil de compreender essa relação, porque dentro da nossa igreja católica, Jesus, Deus, Espírito Santo, formam a Santíssima Trindade. Jesus é o próprio Deus. Então, tem essa diferença específica, mas sim, algumas casas colocam Jesus como Oxalá ou sincretizado. Então, a Umbanda, de uma forma ou de outra, possui a crença em Jesus, ou como qualidades de um orixá, ou como realmente o próprio orixá, ou como um grande mestre. Algumas casas possuem o conceito de Jesus como um grande mestre, seja de qualquer forma, assumindo algum raio, assumindo alguma tropa estelar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas é difícil encontrar uma Umbanda que não tenha o amor ao próximo, os conceitos de Jesus Cristo, o princípio religioso, judaico-cristão, toda essa ética em que Jesus trouxe. Jesus estava muito presente. É a fonte disso tudo para nós, Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, está presente dentro do terreiro de Umbanda. Não é o centro das questões de Umbanda, por assim dizer. Umbanda tem os orixás, mas também tem Deus. Olorum, Zambi, Tupã, um nome que queiramos dar a Deus. Tem os orixás, com essas diferenças, ou sincretismo, ou o próprio Jesus Cristo, mas sim, sempre terá Jesus dentro dos conceitos de Umbanda, mesmo que seja entrelinhas, mesmo que seja nas entrelinhas, nas conversas. Ou seja, o meu próximo, mesmo que dentro do ritual não tenha a figura de Jesus, ou fares de Jesus, ou reze para Jesus, alguma coisa nesse sentido. na conversa cotidiana, amar ao próximo como a si mesmo, e os princípios trazidos por Jesus Cristo e que nós conhecemos, estarão presentes. Respondida a pergunta, um grande abraço. Inscreva-se no canal, clique em gostei, compartilhe, comente, faça do canal Adéria de Simões a sua luta diária por conhecimento. Adéria de Simões, faça o nosso canal, a sua luta diária por conhecimento. Acho que ficou bem baixinho aí o áudio, mas, que assim seja, assim será. Até amanhã, e tchau.